Tá piscando, tá gravando, molecada, é a nossa radioatividade, vamos que vamos, rolezinho de carnaval, pra ver qual é que é Vamos no centrão, mano Trampei pra caralho hoje, trampei até as 7, 8 horas da noite Vamos no rolezinho Tá piscando, tá gravando, mano É a nossa situation É nó da radioatividade, molecada medonha, vamos que vamos, mano E aí, molecada, se comportaram legal no carnaval, molecada Carnaval é foda, molecada, se beber não dirige, mano Eu vou dizer assim, ó Não bebe, não se bebe, blá 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 Se beber, cara, beber não é bom, né, molecada Não é muito bom Não é muito bom beber não, mano Mas cara, se for dirigir qualquer veículo, até uma bicicleta, mano Não bebam, mano Não bebam porque não é uma boa, molecada E molecada Cara, assim, ó Carnaval, os pitas saem muito pra se vingar o do outro, mano Sabe? E brigar, e a própria bebida estimula, cara A própria bebida estimula O cara vem a fazer merda Como bater de automóvel, como brigar, por qualquer porcaria, saca? Eu não gosto de carnaval, né, mano? Eu gosto de motocicleta, logo Gosto de motocicleta, mano Tá ligado? Não gosto de moto, logo Policinha 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 É nóis, é nóis, molecada medonha É nóis, um rolê noturno Vamos que vamos Tá piscando, tá gravando, mano É nóis, é nóis, é nóis E nóis, é nóis, é nóis, é nóis, né É nóis, é nóis, é nóis Me deu uma fissura de sempre eu falar com você as molecada assim, ó Você não tem noção É nóis, é nóis, é nóis, é nóis E aí, mano, no Portela, é nóis! É nóis, mano! Só um cortezinho da maçã nervosa pra ti, meu moleque! É nóis, é nóis, molecada medonha! Olha a tia! Olha a tia! Dá oi, amor! Dá oi, amor, pra câmera! Dá oi! Oi, dá oi! Olha a carinha! É, molecada, né, amor? Não é mole, molecada! Não é mole, não! Ahahahah! Vou mostrar pra vocês o Porturista de Pelotas aqui! Ahahahah! Noturno! Vamos ver se tem uma bibinha em algum lugar! Vamos ver essa bibinha! Dá oi pra câmera, amor! Tá piscando ou tá gravando, amor! É nóis, molequeada, da radioatividade, aquilo ali é bíba, molequeada, aquilo ali é mulher de tico, mano, é, mano, é isso aí, mano, eu tô na radioatividade, cara, os pontos turísticos pelotas, mano. Mas tu viu que ele não tem muito puto, molequeada? Só um na esquina e uma puta na outra. Vocês gostaram, né, molecada? O tio Zé é foda, né? O tio dá, o tio dá o rolê pra vocês, né, mano? Vamos lá ver lá, como é que tá o carnaval, mano. É, molecada, o troço é louco, mano. Tá o gasolininho, são 10h05 da noite. Vou mostrar pra vocês onde eu comprei meu motinho, depois na volta. Não vou deixar os vidros ficarem muito compridos, não. Não custa editar, molecada. É nóis no situation, molecada medonha. É eu e vocês, gurizada. Ó, a edição não vai ficar muito comprida, né, mano? Piscou.